Marcos Castrão Começaram a fazer musiquinha e assim ele saiu do SPC Mas agora a família cresceu Literalmente o Davi nasceu É que vários amiguinhos se juntaram para curtição É muita emoção O estudante só quer pegação E o Henrique ama confusão O Igor foge de qualquer gravação O Fred e o Tiozão O Edmito Faustão Eles são os Castro Brothers Muita aventura com os Castro Brothers Vem se inscrever no Castro Brothers Outro canal não é mais Castro Brothers Todo mundo é Castro Brothers Esse aí não é só mais um vlogger Muita aventura com os Castro Brothers É diversão com os Castro Brothers É atitude com os Castro Brothers É muito like com Castro Brothers É gameplay com os Castro Brothers Improvisando com os Castro Brothers Não sei mais o que cantar Castro Brothers La 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 Castro Brothers E com vocês os Castro Brothers Castro Brothers O採emização com os cilantro Xi O採emização com osние O探em coisas